Eu vou fazer aqui o cuscuz normalmente, eu vou usar esse aqui, olha gente, mas se vocês quiserem pode usar aquele em flocão, tá? Vou fazer todo, porque eu quero um cuscuz grande. Aí eu vou colocar aqui a água aos poucos, vou colocar mais ou menos uma xícara de água, uns 250 ml. Vou misturando, olha, ele tem que ficar assim bem úmido. Vou acrescentar uma pitadinha de sal. E vou deixar ele descansando por uns 10 minutos. Coloquei aqui a água no cuscuzera, agora é só a gente colocar o nosso cuscuz. Agora é só a gente colocar no fogo por uns 20 minutos, mais ou menos. Enquanto o cuscuz está cozinhando, eu vou fritar o bacon. Eu coloquei um pedaço de bacon, mais ou menos uns 150 gramas. Olha, o bacon já está fritando, agora eu vou acrescentar uma linguiça calabresa. E vou fritá-la. Mais ou menos uns 10 minutos fritando a linguiça e o bacon. Agora eu vou acrescentar uma cebola picada e um dente de alho, também picado. Olha, se você preferir, você pode tirar um pouco da gordura do bacon, tá? Porque ele solta muita gordura. Aí você pode tirar um pouco. Já pode desligar o fogo. E com o fogo desligado, eu vou acrescentar um tomate picado. E cheiro verde a gosto. Agora é só acrescentar o nosso cuscuz. Está pronto o nosso cuscuz temperado. Essa é uma maneira rápida e fácil que eu achei de fazer o cuscuz. Me fala aí como você faz cuscuz na sua casa. Deixa nos comentários. Agora é só colocar numa travessa bonita e servir com a carne de panela maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima.